A CIDADE NO BRASIL André Moreira de Pobrejo Iroca Pobrejo da CIDADE NO BRASIL Anja de Franca, Ricardo Palmeiras E a cantora de Câmara de Pobrejo Extraordinária Mariana de Pobrejo Extraordinária Pobrejo de Santana Muito obrigada A CIDADE NO BRASIL Sei ou não, eu não sei se não diria ou não Esta hora será, se a petição não estranha Que o coração morreu, é ao ver-te que eu pergunto Se já ashtë o meu Muzhme, 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 muzhme Joghese, muzhme, muzhme, muzhme Gërti e shkesi, muzhme, 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 muzhme Desculpa o brilho, na voz do céu, na cabeça do céu Pra lhe ver do outro cheiro, quem vai ouvir, só o céu A vida se vai cantar, o coração não soa Tive o amor, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego Eu pego, eu pego, eu pego Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego Quem vai ouvir, chama-me assim E eu esqueci que agora vou chamar os pego Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego Eu pego, eu pego, eu pego Eu pego, eu pego, eu pego Eu pego, eu pego